Esse aqui foi inspirado Numa informação que a gente teve aqui Daqui a pouco a gente fala dela Uma notícia mundial O que você faria Que encontrasse um extraterrestre Eu ia gravar um stories com ele É nada Eu ia ser Caralho Olha só gente, olha o que eu achei aqui Achei um extraterrestre Caralho, olha isso aqui Cara, eu trabalho com internet Eu ia filmar Óbvio que eu ia filmar Eu não ia ficar com medo nem nada Eu ia filmar Que porra é essa ideia Que eu sou palhaço de circo Você ia ficar me filmando Por que a gente botou essa pergunta aqui Essa semana Essa é uma notícia mundial E a NASA acaba de Contratar Eles tem um programa Eles acabaram de contratar 24 teólogos Denominações diferentes Pra entender Como que a Terra Como os terráqueos Como o ser humano Receberia a notícia Na verdade é pra tentar Pra tentar explicar Como é que impactaria Como é que impactaria Digamos assim A história religiosa Quando a humanidade Recebesse a notícia Que existe vida extraterrestre Eu acredito Em vida extraterrestre Eu acredito Eu já tive contato Inclusive Já teve? Não Eu não tive contato Eles riem Eu nunca tive contato Não, mas eu acredito O universo A gente não conhece Nem um por cento dele Então Eu acho que seria Muita ignorância Falar que a gente É o único ser inteligente Ou ser vivo Que existe no universo Eu acredito Cara, olha só Eu acredito Mas tem um porém Eu acredito que existe Mas nenhum deles ainda Estão na nossa galáxia Por exemplo Não, não é nem isso Não tem tecnologia suficiente Pra se comunicar Pra encontrar A Terra O tempo que os humanos Estão na Terra Eu fui criado na igreja Eu acredito Na forma como o mundo Foi criado Em questões religiosas Mas eu também tenho Muito meu pé no chão Em questão da ciência Se você for colocar No cronograma Histórico De anos O tempo que a gente tem Como humano Ser inteligente Não é nada É 0,0000% Porque a humanidade Tá na Terra Cerca de 10 mil anos O mundo tem Cerca de 4 bilhões Ou bilhões e meio Só a Terra Tem isso tudo Então não é nada A gente tem que evoluir Muito ainda Pra conseguir Esse tipo de comunicação E da mesma forma Que o nosso planeta Levou todo esse tempo Pra poder Se formar Dessa vida inteligente Quem garante Que os outros Também não estejam Se formando agora Uma vez eu vi uma coisa Muito interessante falando Que se tiver um extraterrestre Olhando pra gente De outra dimensão Na velocidade da luz Se ele tiver A 4 bilhões e meio De distância Ele tá olhando Pra cá agora 4 bilhões? Não, minto Se ele tiver A Acho que é 100 milhões De anos Luz De distância Ele tá olhando Pra Terra agora E tá vendo Os dinossauros Aqui na Terra Porque a luz Ela é diferente Ela é mais lenta Do que o som E se você for levar No cronograma Os dinossauros Eles viveram na Terra Por quase 60 milhões De anos E os humanos Tem 10 mil anos Que tá na Terra Então é muito pouco É muito pouco Pra você Ter essa inteligência Pra poder se comunicar Com seres De outro lugar Mas eu acredito Só de galáxia A gente tem milhões De galáxias Galáxia Quando a gente fala De galáxia A gente tá falando Do Sol E de todo o sistema solar Com as estrelas Tudo aquilo que a gente observa É uma galáxia São milhões de galáxias Então não tem como Eu não acredito Que só a Terra Teve esse privilégio De ter a vida